A Navis surgiu da parceria das tintas Cine com a maior academia de vela do norte do país. A intenção é desenvolver um negócio das tintas para barcos. Para nos explicar este negócio, contamos com Gonçalo Fonsenca, Business Developer da Navis. Muito bom dia, Gonçalo, pela sua presença nesta rubrica de novos negócios do ETV. Explique-me um bocadinho porque é que as tintas Cine se resolveram juntar à Bebedouro, que é uma das maiores academias de vela do norte do país, para criar esta empresa de tintas para barcos. Antes de mais, muito bom dia, obrigado pelo convite. Respondendo à sua pergunta, a Navis surge com a parceria entre a Cine e a Bebedouro e pretende estar no mercado náutico para aclomatar alguns problemas que existem nesse mercado, no sentido de poder abranger e dar maior visibilidade ao mercado e desta forma poder estar no mercado também para dar mais soluções de tintas para embarcações. E como e quando é que surgiu? Portanto, a Navis surge em outubro do ano passado, 2014. Surge, está assediada no norte de Portugal, portanto no Porto. Atua em Portugal continental e na Madeira e nos Açores, evidentemente, e no norte de Espanha. Mas, na verdade, a Navis, ou a Navis, como está a dizer, faz apenas a representação de uma marca de tintas que já existe, uma marca, calculo que seja italiana ou não. Exatamente, certamente. Porquê é que é importante irem buscar uma marca que já existe para representá-la em Portugal e não, através da parceria com as tintas de Cine, conseguir de alguma forma desenvolver uma marca própria de tintas para barcos? Portanto, a Veneziani é uma marca que pertence a um grupo muito grande italiano, que é a Bueiro. A Veneziani está no mercado desde 1863, portanto, queria aqui algum valor acrescentado. É uma marca que já fez vários projetos e que já esteve envolvida em projetos de pintura e de reparação e manutenção de embarcações extremamente conhecidas, como nomeadamente a Azurra, que foi a primeira embarcação italiana a participar numa Copa América. Portanto, surgiu essa oportunidade de podermos representá-la cá em Portugal. Sendo esta marca uma marca que já tem visibilidade no exterior, acreditamos que poderá também vencer no mercado português. E têm representação para Portugal e Norte de Espanha. Porquê Norte de Espanha apenas? O porquê de ser no Norte de Espanha é pelo facto de já existirem também alguns fornecedores em Espanha, não estando a conseguir cobrir Espanha na sua totalidade e estando nós sediados no Norte e tendo também, portanto, estamos ligados à SIN e temos a facilidade da distribuição das tintas, o Norte de Espanha ficou à responsabilidade da Navis. E como é que está a correr? O negócio é muito recente, a representação começou no final do ano passado. Como disse, como é que está a correr nestes primeiros meses, quando ainda falta vir o verão, que deve ser o mais forte para este negócio? Exatamente. O negócio começou em Outubro, foi necessário criar todo o branding da marca, portanto, o esforço de vendas começou relativamente há pouco tempo, há um mês e meio. Digamos que numa primeira fase está a correr muito bem, tivemos também na passada semana, na feira Nauticampo, que decorreu na FILE, tivemos uma aceitabilidade bastante grande por parte dos clientes, o que nos dá motivação e o que nos mostra que realmente podemos vencer neste mercado, que não é um mercado fácil, é um mercado de nicho, é um mercado que não é fácil, que há bastantes players. No entanto, temos esperança de que o mercado nos vai aceitar e que vai, de certa forma, usar as nossas tintas para a pintura. E para que tipo de embarcação é que se aplica a estas tintas? Muito bem. A Veniziani, portanto, como eu disse há pouco, é uma marca que está dentro de um grupo italiano, que é a Boeiro, que tem outras marcas que trabalham outros tipos de mercado. A Veniziani trabalha especificamente a Nautica de Recreio. Portanto, é uma marca que trabalha única e exclusivamente barcos de recreio e de alta performance. E porquê nesta altura? Porque o pior da crise já passou, já se começa a ver novamente quem gosta de barcos a voltar a investir nesses barcos? De certa forma, sim. O mercado começa a reagir e, portanto, existe também esta possibilidade, de, nesta altura, podermos entrar e mostrar que realmente a nossa marca poderá, portanto, ser útil para quem faz a reparação e a manutenção das embarcações, respondendo diretamente à sua pergunta. É um bocado complicado conseguir perceber ou não se é por essa razão que nós estamos no mercado. Nós o que queremos é satisfazer na totalidade os nossos clientes, queremos estar próximos deles e, portanto, temos esta valência de queremos estar sempre presente na construção e na reparação e dar todo o aconselhamento técnico aos nossos clientes. E quais são as mais valias de estarem da nave e estar ligado a duas marcas ou a duas empresas conhecidas? As tintas SIN, que são líderes ibérica em tintas e verniz e a bebedouro. Portanto, aqui dá-nos duas garantias, não é? A garantia da SIN, por ser a empresa que é, temos a garantia de que a distribuição e toda a parte logística e conhecimento técnico, nesse sentido, é o mais forte. E tendo a bebedouro, que na parte mais técnica náutica, que também ajuda, portanto, com o know-how e conhecimento e mesmo alguns contactos, nos ajuda a poder dar passos importantes no desenvolvimento da Navis. Quantas pessoas é que compõem a Navis, a equipa? Portanto, neste momento a única pessoa que desenvolve o negócio sou eu, não há mais nenhum trabalhador, digamos, a receber um ordenado. Existe depois uma equipa por trás, nomeadamente da SIN e da Bebedouro, que nos ajudam diariamente a criar todas as condições para que possamos satisfazer... Alangar a rede de contactos também. Exatamente. E satisfazer as necessidades de todos os clientes. Gonçalo Fonseca, muito obrigada pela sua presença nestes novos negócios. Hoje conhecemos a Navis, uma empresa recente portuguesa que representa uma marca italiana de tintas para barcos.